Música E galera, tão aquelas pandas na área com mais um vídeo aqui para o canal de Tomorrow Galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Olha aí, gameplay de parte número 3 Cara, esse jogo tá realmente muito incrível Eu tô gravando todo aí o começo, tá? Do game e acabou, acabou de aparecer um rádio aqui para mim Então, ó, último vídeo aí para quem assistiu, galera, para quem não assistiu Eu vou deixar aí na descrição, tá? Vou criar a playlist aí desse jogo aí, então todos os vídeos vai ter a playlist Você pode estar começando aí da parte número 1, 2, né? Assistir aí quantos vídeos tiverem nessa playlist aí para poder estar te ajudando Se tiver dúvidas, deixe no chat aí também O que eu fiz, galera? A única coisa que eu fiz aqui do último vídeo foi construir esses pisos aqui no chão, tá? Coloquei os pisos aí no chão e fiz mais um baú Eu ia até fazer mais baús, só que é o seguinte, tá? Como eu não sei se vai precisar do material aí para fazer outra coisa Eu fiz só esses dois baús, não tô lotado, tá? E tem coisas ali que eu só não joguei fora também Porque eu não sei se vai servir para alguma coisa Mas mais para frente aí se não servir a gente descarta, né? E olha aí, cadê lá? A gente pode estar... Para mim isso aqui era prego Beleza? Os pregos Ah, é pregos Tá bom, beleza Eu separei aqui Aqui a gente tem as informações aí Cada recurso aí que a gente tem na base Beleza? Isso aqui eu acredito ali, ó A gente clica em informações Latas vazias Isso daqui eu pensei que servia para alguma coisa Aparentemente não, tá? Beleza? Mas eu vou deixar aqui por enquanto Tá? Beleza? E se bora Vamos clicar no rádio aí Mano, a jogabilidade do game Ela está realmente aí Bem nítida, né? Bem legal aí Gostei pra caramba O Farmezinho também, ó Supimpa o Farmezinho, hein galera? Vamos lá então Para quem tiver dúvidas aí Vai deixando os comentários aí também, tá? Olha aí Mensagem de rádio Ruído branco Vai lá Beleza? É isso? Vamos lá então Frequência certa, né? Vamos localizar aí, ó Ruído Murmúrios Beleza Vai lá, continua Ainda não é isso Toma mais um pequeno ajuste Deve ficar bom Né? Não terminou Vai, agora vai O transmissor está localizando Opa As coordenadas A localização do transmissor Não mudou Desde Olha lá, ó Por favor, aguarde Tá bom Mensagem de rádio Tá? Ó Uau O que isso significa? Talvez eu tenha pra verificar Onde do sinal Parece vir do bosque verde Se enganar Olha aí a próxima missão Então, ó Espero encontrar alguém lá Ou pelo menos Algo útil, né? Eu tô levando muita coisa, não Tô com as minhas pedras aqui Vou tacar pedrado E todo mundo Essa pedra Agora deixa eu ver Eu configurei esses botões Ó, número 3 Pra falar a verdade Aqui eu vou colocar 1, 2, 3, 4 Peraí Agora sim, mano 1, 2, 3, 4 Caramba, come o negócio Mas enche muita vida? Eu ia guardar isso aqui Pra Futuramente Eu fui Apertei Olha lá 1, 2, 3, 4 Arte da pegadinha Beleza? Então aqui o próximo capítulo É esse E aí galera Você tá curtindo o jogo? Eu tô vendo que o pessoal Tá elogiando bastante Aí o game Beleza? Espero que você esteja Opa Esteja gostando Aí da Gameplay Beleza? Você deixa o seu likezão Nesse caso você estiver gostando Comenta aí sobrevivência Né galera? No chat aí Pro Pra eu ver que você tá assistindo o vídeo Beleza? Tá junto aí, hein mano? Agora vamos aí Para o próximo Demora um pouquinho Carregar o mapa? Deixa eu ver Deixa eu ver se vai demorar Carregamento Ele tá sendo rápido Eu acho que Até agora tá o padrão Agora já demorou um pouquinho Demorou um pouquinho pra carregar Né galera? Ó Mas tá de boa Tá de boa Não tá aquela coisa tipo Absurda, né? Parece que Quem está transmitindo Não está muito longe Né ó Procure a fonte do sinal Então a gente encontrou Tá por ali Tá? Só que tem que tomar cuidado Com este local Né galera Olha lá Provavelmente deve ter Alguma aberração por aqui Beleza? Ó Olha aí Vou aqui pela estrada Né ó Ó Ó Olha o zumbi ali Galera Tá vendo? Eu vou só cumprir o objetivo Sendo que seria interessante É Ó lá Um boot Lá na frente Lá Tá vendo? Ó Não sei se é Não sei se é boot Ou se é Opa Tem mais alguém aqui É animais Né galera Tá vendo que apareceu a pegadinha? Ó lá Viu a gente hein? É garoto Pera aí que tem a pedrada Pra você aqui ó Eita nóis Tá Parei de usar pedra Perfeito Eu digo Olha aí Então Essas coisinhas aqui É Eu vou pegar galera Porém eu acredito que não serve pra nada Depois eu deixo É Na base Ó o player Lá na frente Tem mais um É missão pra fazer Mas já que a gente tá aqui Por que não explorar aí galera Um pouco de loot Né? Um pouquinho de baú aí ó Pra ver o que a gente encontra Certo? Baú Aí tá vendo? Ó Ah Isso aqui não é tão difícil de encontrar não Pra gente poder tá fazendo os baús aí Eu imaginei já que seria Não seria tão difícil Ó Tem alguém matando ali galera Beleza E com a AK-47 ainda tá Então deixa eu tomar cuidado Eu vou direto pra missão Beleza Deixa eu ver se não fui aqui perto Ó Você viu Apareceu o AK-47 ali ó Tem um player farmando ali Ainda tem tá Então o que eu vou fazer ó E o cara tá matando mesmo tá Beleza Eu vi não sei quem falando aí no chat Que A maioria A maioria é boot né Antes do leve Antes de um determinado nível aí Tá galera Mas eu não vou arriscar não Deixa eu ver Vai sair aquilo dali ó Já ficou travada ali na tela ali galera O A morte Vai sumir não? Então vamos embora Cumprir o objetivo mano Porque pelo que eu vi aqui A galera Ó lá Agora sumiu A galera vem Vem farmar aqui Tem muita coisa Tá certo que eu também não tô com muita coisa aqui não né Tô com O item básico aí Que o jogo mesmo Pediu pra craftar Certo Olha aí galera Beleza Perfeito Chegamos aqui ó Este deve ser o lugar Droga Droga Estou atrasado O acampamento está deserto E agora hein galera Ali está o transmissor Espere O que está embaixo dele Vamos ver agora Verifica a carta hein Beleza Siga setas Procure por pista Tá Quem quer que estiver aqui Deixou uma pista De onde for Mas claramente não queriam facilitar Para qualquer um Encontrá-lo Não apareça Não apareça Ao criado por acidente Uma dica Parece que tem que seguir Por este caminho Beleza Olha aí Tem zumbi na frente Vamos seguir aí O nosso caminho Tá Tem um player ali Farmando Acredito eu Beleza Olha aí A seta Tem um javali aí Mano Tem um javali aí Mano Um javali aí Ó Um javali aí Cara Perto de você Acho que Esse aí é put Tá Javali Ó Tem outro put Ali ó Não sei se era Acho que esse aqui Deve ser put Tá Beleza Comentei Cadra Acredito que esse aqui Seja put Mas tirou bastante Vida da gente Viu Eu tô sem cura Vamos lá Cumprir logo O objetivo É Olha aí Ele nem viu Porque ele nem viu O javali Atrás dele O ruim que agora Eu tô sem Tô com pouca vida E eu não trouxe Eu não trouxe cura Né Vou adicionar Esse daqui Aqui Eu vou andar Com essa pedra Aqui agora Tá vendo Eu não trouxe cura Né Parada Aqui tá doido A galera tá matando mesmo Tá Beleza Vamos seguir o nosso Caminho aqui Adiante Paga Prega Nesse aqui Pagas Deixa eu ver se Esse aqui enche um pouco A vida Não Não enche É enche um pouquinho A vida ali Não come esse trem Beleza Coloca agora Esse aqui Certo Eu a garanto Aí Perfeito Então encontramos Aí tá Ele tem que tomar Cuidado aqui Por conta de play Olha lá Olha lá É um player ali Deixa eu sair correndo Eita Agora vem Correndo Olha lá Deixa eu fazer Zig zag Aqui Ele tá vindo Atrás da gente Beleza Tem um urso ali Agora tem que sair Correndo Ele tá vindo Atrás da gente Tá Eita Moleque O bicho Tá vindo Corre Corre Velho Corre Corre Velho Tá Pega Galera Tá Pega Galera Piste Tá vindo Eu acho Que mano Deixa eu ver se eu consigo escapar aqui Beleza Eu não sei nem pra onde eu tô indo Deixa eu só correr aqui Pra ver se eu consigo escapar Tá Certo O player Ele tem a mesma velocidade Que a gente Acredito eu Tá Então vambora Olha lá Tá vendo ele tentando atacar a gente Eu só vou continuar correndo aqui Morreu pro urso Agora o urso Eu não sei se é o O nome do player Né Caraca Dordo Marato é louco aqui Tá Consegui escapar Hein velho Consegui escapar Hein mano Eu não sei se era boot Eu vi que ele tava com arma É Vamos voltar aí Vamos voltar Tem que tomar Caraca mano Paratelo aqui Fazendo missão Hein Retornar Conseguimos sair com vida E aí mano O que você achou Deixa eu ver se eu acho alguma cura aqui O problema é se eu tirar das mensagens E Ele matar a gente Né Beleza Mas vamos continuar aqui Vamos entrar de novo no mapa Agora a gente Retorna de novo aí Beleza Vamos lá Beleza galera Voltamos aqui Eu cortei o caminho de viagem Tá Basicamente fui eu Correndo até aqui de novo Mano Deixa aí nos comentários Era player Era boot Eu vi a arma Eu vi um cara com a arma ali Velho Ele tava vindo com um monte de zumbi atrás Beleza Agora vamos ver onde que tá a carta Ele tava vindo com um monte de zumbi atrás Este sinal mostra o caminho Não vou ficar embaçando muito aqui não Tá Porque pode aparecer Aqui tá outra nota Tá Outra dica Vou segui-la Beleza Vamos lá então Não vou ficar lendo muito Não É onde a gente tá aqui galera É um louco Ó Tem player ali ó Já deu um sinal ali de alerta Tá Mas já viu ali a estratégia né Correr até Porque o que eu pensei Eu não vou parar Né galera Beleza Então já valeu Já valeu a gente Caramba Mas tem mais um Peraí São vários né galera Tentar evitar ele Peraí que se tiver um player aqui Eu vou Me estrepar Né Beleza Vamos abaixadinho Ah e aquilo lá que apareceu do Do javali matando né É o do javali daqui né Deixa eu fazer a eliminação desse É que isso tem que acertar Beleza E pronto Tá morto já mano Pegar tudo Certo Deixa eu Ficar atento aqui galera Que eu tô ouvindo barulhos Beleza Ó lá Mais uma nota Certo Verifique uma nota Beleza Cadê a outra Cadê Tá aqui ó Tá bom Certo Perfeito Caraca O barato é a adrenalina hein galera Esse game aqui hein Tá Imagina você farmando assim um PVP rolando O que que tem ali Final de aviso Beleza Mas cuidado tá Porque você viu que até um simples javali aí pode tá matando a gente Né Gancetas Essa Caraca que corrida insana foi aquela hein galera Deixa eu colocar Que da hora E eu não trouxe ataduras nenhuma velho Tem tem eu tenho mas tem Ferração ali Vou pelo lado aqui pra ver se não vai ter Uma surpresa né galera Caraca Será que era player lá velho Ó lá o zumbi Ele já viu a gente Caraca mano E o zumbi zada vê a gente de longe né Aí Caraca o zumbi zada vê a gente de longe velho Eu tô com a vida muito baixa galera Eu preciso tá Tá indo pra base Algo do tipo Beleza Tem ataduras Aqui Eu não vou nem saquear essa parte aqui Não vamos fazer a missão Eu não vou Eu não vou nem tirar aquelas ataduras das mensagens Né Pra não Correr risco aí de perdê-las Ixi Olha o player ali correndo Deixa eu ver se ele tá Eu tô com a vida baixa Pera aí Deixa eu ver aqui ó Opa Errou Pera aí ele tá forte Pera aí deixa eu correr galera Eita nós Corre moleque Corre 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 moleque Eu tô com a vida baixa galera Não adianta eu ficar não Tá Deixa eu sair correndo aqui Mano é boot Eu acho que é boot isso aqui tá Beleza Aí se ele acertar mais um É que eu vou de base mano Vou tentar escapar por aqui ó Por ali ó Ele tem a mesma velocidade que a gente Então é tracks Tá Tô com a vida muito baixa mano Eu ia até bater de frente ali Mas Não dá não Beleza Eu gostei disso daqui Pelo menos a gente conseguiu sair ó Deixa eu ver se a gente consegue sair Pelo menos daqui eu gostei O boot não conseguiu velho Mano isso né galera Eu vou na base Acho que guardar Guardar algumas coisas Era boot Aquele ali eu acho que era boot Tá Aí vamos lá Eu vou voltar Vou voltar na base aqui Pra guardar essas coisas E encher a minha vida Beleza Vamos lá Oxi Se liga galera Eu voltei pra cá tá Aí deu erro Eu entrei Eu coloquei pra Pra dirigir aqui ó Eu entrei no mapa Só que deu erro Beleza Aí Mas só que gastou A minha energia toda cara Não entendi isso não Vamos tentar entrar de novo Vamos ver se agora vai Tá Ou se é porque Eu não podia voltar pra casa Será Não né galera Vamos ver se vai aparecer A seta de novo Então carregou normal Tá Eu vou ter que correr Até lá de novo Só que agora Eu peguei a Atadura E nas mensagens Guardar Dá pra selecionar né A quantidade de Itens que você quer pegar Tá Caramba O mapa já resetou Tá Beleza Deixa eu ver se ele Viu a gente Eu nem viu a gente Então de boa Eu vou cortar aqui Vamos aparecer já lá no No local Tá Local indicado Agora eu tô com vida ali Tudo mais Beleza Não vira ficar vindo Sem atadura aqui não Tá Correndo de boot Eu acho que era boot Vamos ver É galera Apareceu o boot aqui ó Peraí Deixa eu encher Nossa eu tava correndo É boot Pronto Já fiz a eliminação Tá O cara veio correndo Aqui ó Bem na hora que eu tava chegando Aqui na hora que eu ia falar Ele me atacou Mano Beleza É Isso aqui é como Como se fosse aqueles 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 Zumbis né Lá do last day Aquelas Aqueles zumbis tóxicos Né Que fica aparecendo no mapa Toda hora A Juá se juntou Uma partida PVP Olha aí galera Ó o Juá Aí ó Grande Juá Toda boas Tá assistindo E manda um salve Esse aqui foi O que ele te matou Nele né Que o cachote Que a gente conseguiu Ver se não tem mais Ninguém aqui Tá galera Esses mapas aqui São sinistros Tá E agora ficou de noite A visão ainda ficou mais Mais complicado Ó o tanto de aberração Que tem por ali Pô ele vai fazer Eu vim por aqui mesmo Tá galera Vou colocar pra pedra E aí ó Agora eu não sei Se eu elimino Essas ameaças Provavelmente eu vou ter Que eliminar né Então vamos lá Vai tomar pedrada Esse tomou a pedrada Mas não morreu não Outro acertei a cabeça Né galera Pronto Pedrada Monstra Opa Subi tropando calça Será que tem mais Tomar cuidado Mas aqui eu já tô Do lado Da borda do mapa Só se o Só se Peraí Pegou tudo Só se O player que aparecer Aqui tiver um sniper Né cara Uma arma muito potente Que tem nem tempo Deu correr Tá É Cassie Eu não posso mais fazer isso A situação se tornou Muito perigosa É apenas uma questão de tempo Antes de Sermos pegos E mortos Depois do que fizemos Talvez seja Isso que merecemos Mas eu não estou pronto Para morrer Se você e Tener Começarem a sentir o mesmo E quiserem uma saída Entre em contato comigo Tá Aí está a frequência do rádio Beleza Estranho Está assinado com a frequência Não o nome Devo sintonizar Devo sintonizar meu rádio Nela Ver o que há lá Né Coletado ali Metagem estranha Então A gente vai Coletar esse aqui Recolher os suprimentos Tá Abrir a caixa de suprimentos Do inventário Deixa eu ver se não tem nada Por aqui Eu acho que por aqui Não tem nenhuma aberração Né cara Aberto Então temos aí Suprimentos adicionados Tá Pega os itens da caixa De entrada Aqui mesmo Você está Virando né Capítulo concluído Tá Então conseguimos aí Recompensas Tá Perfeito demais Subiu para o level 5 Vamos ver Quem eu consigo encontrar Agora Que esta coisa Está funcionando Beleza Será que por aqui mesmo É uma boa opção Acredito que aqui É uma boa opção Alguém pode me ouvir Sob ataque De gols Né Ajude-nos Por favor Olha aí galera Pessoas em apuros Eu tenho que ajudá-las E onde que ela está Coletar madeira Tá Parece que há muitos gols Vou precisar de uma arma Mais forte Antes de enfrentá-los Né Exatamente Coletar 20 osso E agora tem missões Adicionais Né galera Para a gente poder estar fazendo A eliminação Aí O que é isso aqui É um zumbi ali Tá galera Então agora a gente vai ter que Fazer essas eliminações Aqui ó Bonitinha Tá Para cumprir o objetivo Vamos fazer a eliminação De uma Deixa eu ver Caraca bicho O cara é rápido Tá Pega doido Toma Matamos Beleza Deixa eu ver se ele dropou Alguma coisa Olha aí Então coletou o osso É bem facinho Agora vai ser missão Se pra tá Usar lança de madeira mesmo Eu A outra arma Ela já tá até quebrando Né galera Agora vai ficar caçando aqui É Vai ter outro player ali Aí garoto Nossa Errou 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 Cadê minha lança Recolher tudo Tá Beleza Então coletei a minha lança Aí Olha o zumbizinho ali Galera Mas por aqui ó Tá próximo Pra ir embora mesmo Deixa eu bater de frente Com ele Ele não tira muita vida Não tá Beleza Então pegamos aqui Olha aí Ele não dropou Dropou sua pano Tá Agora fazer eliminação Aí de aberrações Pra gente poder tá subindo de nível Beleza Galera Da hora o jogo Tá Beleza Se você Assistiu o vídeo Até aqui Galera Comenta aí PVP Tá Comenta aí PVP Se você for o primeiro A comentar aí PVP Galera Neste vídeo Eu vou fixar aí O seu comentário Tá Beleza Deixar o coração No vídeo Olha que legal Sucesso Nossa mano Olha o bicho Pinho bugado Os caras veem a gente De longe Cartilagem Pronto Fez eliminação Não dropou o osso Tá Beleza Comenta aí PVP Você tá fixando aí O seu comentário No vídeo Que coisa maravilhosa Eu acho que a gente vai ter que pegar Aquelas coisas ali Deixa eu ver Que tinha mais um zumbi aqui Ele já viu gente Beleza É ruim a movimentação Então é mais fácil Tá matando eles de frente Assim mesmo A gente tem experiência Pegamos aí Coletamos mais ossos São 20 no total Então agora vai ter que ficar Explorando o mapa Aproveitar que tá Que já veio aqui Né galera Ficar caçando Aberrações De preferência Assim na borda do mapa Eu acho que vai ser Mais interessante Deixa eu ver se tem alguma ameaça Por aqui Acho que não As mensagens aqui agora A gente tem as coisas Tá Olha o tanto de coisas Será que esse osso Pra gente pegar a conta Vamos ver quantos osso Pra missão É 7 né Vamos pegar Vai saber se conta Né galera Das mensagens É Só um só Pega Tá Então funciona Beleza galera Todas as mensagens Aí vai funcionar Vamos pegar então São 8 né Vamos pegar aqui As mensagens aqui Dá pra fazer a contagem De quanto você quer Isso aqui é interessante Tá Olha aí Então coletou osso Passa um porrete de osso Agora hein galera Beleza Olha aí ó Deixa eu ver se eu tenho É Cadê a arma Não tá aparecendo aqui As armas Beleza Artesanato Uma arma de combate Corpo a corpo Boa Essa tá É melhor eu levar Vandagens comigo Caso alguém Se machuque Como eu Por exemplo Né Agora sim galera É Tá pensando que a gente Não tá forte não Agora a gente tá forte Isso aqui Missões adicionais Coletar madeira E pedra Tá galera São missões adicionais Aí Tá Deixa eu acionar o rádio Aqui ó Olá Eu te leio Qual é o seu status Beleza Ó Graças a Deus Por favor Ajude-nos Não podemos aguentar Muito mais Eles nos cercaram Nos Faceside né Olha aí ó Está ferido Eles estão por toda parte Em cima de nós né Esconda-se se puder Estou chegando Tá Vá até Vá para as cabines A beira mar No bosque verdes É aqui mesmo Tá galera Porém é o seguinte É Eu vou deixar Esse Essa história aqui Para o próximo vídeo Né Esse aqui já está Bastante longo já Tá Eu vou deixar o personagem Androla pra base lá Farmar um Farmar um pouquinho Não acho Que eu posso farmar Esse aqui Deixa ver Vou deixar aqui Em cima do mapa Que eu vou farmar um pouquinho Guardar Esse farm Fazer essas missões adicionais E a gente se vê aí No próximo vídeo Beleza galera Não vai embora Com o seu likezão não Verifica aí também O hype Tá Ele vai estar aparecendo Para você aí agora Ou já deve ter aparecido Tá E apareceu aí Deixa o hype No vídeo Que fortalece aí também Beleza Tamo junto aí galera Obrigado pela presença No canal aí ó Isso aqui vai ser bem facinho De a gente poder Estar completando o objetivo Tá Cara E você viu isso Aquele boot lá Naquela hora Que ele saiu correndo Era o certo Era o certo A ter feito Galera Eu acho que os zumbis Mataram ele Naquela hora É porque Como eu falei Como o jogo Ele Ele é novo Eu não entendi Muito bem Como é que funciona Aquilo lá Parecia boot Mas É Parecia boot A arma que aparece ali Galera É quando a gente mata O A pessoa Aparece aquela arma mesmo Mas eu vou ver Um boot Correndo pra cima De mim Cara Um monte De zumbi Atrás Né Se eu parasse Pra matar ele Né Galera A zumbizada Depois vai me matar Né Então correi Velho Olha aí Beleza Apareceu pra vocês Aí também Desse jeito E a casquinha bandida E a casquinha bandida Fez isso também A casquinha falou Que foi farmar E morreu Será que foi assim Será que foi assim Que morreu É uma causa justificada Tá Olha aí Fazer logo essa missão Aqui adicional Assim Da hora o farm Aqui também Tá Setor objetivo É Opcional O que a gente ganha O item quebrou Ih rapaz Tem Deixa eu craftar mais um Dá pra craftar mais um Precisa de pedra Caramba Hein galera É só pegar no chão mesmo Eu A última experiência Que eu tive aqui Pulando de um lugar alto Não foi muito boa Acontece Algo não tão interessante Assim Então é isso Finalizar aí Né galera Tamo junto Valeu E Fui